Bora pra notícia? Notícia importante que vocês devem estar querendo saber, notícia bem importante e interesse de muitas pessoas, quando será o lançamento de Elden Ring? E se eu disser pra vocês que eu não só tenho as datas, como eu tenho também os horários? Bom, já foram divulgados os horários de lançamento do jogo, Elden Ring, em todas as regiões do mundo, e eu te falo o horário no Brasil agora. Dia 24 de fevereiro, no Brasil, às 8 horas da noite, pra quem vai jogar no PC. E no dia 25, à meia-noite, ou seja, 4 horas depois, pra quem vai jogar nos consoles. Eu vou deixar o print aqui com os horários pra vocês poderem conferir. E, ah, sim, claro, muito importante, 48 horas antes, antes do horário oficial de lançamento, já é possível, já será possível fazer o pré-load no seu respectivo console ou PC. Depende de onde você vai jogar. Beleza? 48 horas antes. Então já fiquem ligados aí, quando faltar 48 horas pro lançamento, pra PC vai ser dia 23, 8 horas da noite, se eu não estiver enganado. Vocês já vão poder fazer o pré-load do jogo no PC, beleza? Segura essa hype aí, segura essa hype porque tá chegando Elden Ring. E pra não ficar um vídeo absurdamente pequeno, pra não ficar um vídeo absurdamente pequeno e, porra, sacanagem com vocês, eu vou deixar aqui, é, eu vou deixar aqui pra vocês a imagem, eu achei super interessante isso, a imagem de uma menina, quer ver? O nome dela é, cadê o nome dela? Laini Fenimore. Ela é bem conhecida no meio de cosplay, isso lá fora, obviamente, ela não é brasileira, mas ela é bem conhecida por fazer, assim, uns cosplays absurdamente realistas, e ela fez um, muito interessante, com uma outra visão da roupa da Supergirl, e ficou muito legal, ela deu uma, ela usou a roupa do Superman, né, a mais moderna, aqui é só a calça e não tem aquela cueca vermelha por fora. E daí ela deu um look diferenciado pra Supergirl, e eu tô deixando pra vocês a foto aí. Olha que legal que ficou. Maneiro, né? Eu achei muito da hora, eu achei, acho inclusive que a Supergirl deveria já estar usando esse uniforme. A ideia dela foi muito boa. Agora, não sei, né, os estúdios costumam ter muita implicância daquilo que vem de fora. Eles costumam não aceitar. Tanto é que vocês já devem ter visto o curta-metragem do Uncharted. Acho que todo mundo aqui já viu, né? Ele tem mais de, acho que mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. É só vocês digitarem Uncharted Short Film, né, ou Uncharted curta-metragem. É uma história de 15 minutos e ela é simplesmente sensacional, inclusive o casting. Veja bem, é um projeto amador. É um projeto amador, feito por pessoas pro YouTube. Um cara que quis fazer do bolso dele, ele contratou aquele ator famosão que fez o Avatar, o vilão do Avatar. Ele fez os outros filmes aí também, pra ser o Sully. E o cara ficou foda de Sully. E esse camarada que interpreta o Nathan Drake, ele é a cara do Nathan Drake no videogame. Cara, é incrível, é um negócio assustador. Se você ainda não viu o Uncharted, o curta-metragem de 14, 15 minutos que tem no YouTube. Por favor, acaba de ver esse vídeo aqui que eu tô falando com vocês. E vai direto ver o curta-metragem do Uncharted, porque vocês vão achar muito foda. Vocês vão achar muito maneiro. E é legal mesmo. Ele tem um pouco de ação nele, tem umas piadinhas lá. Mas a ideia geral, olha só, é um curta-metragem amador. Então vocês têm que relevar algumas coisas, beleza? Mas é muito maneiro. Então, geralmente tem essas coisas que vêm do YouTube. E o Hollywood não aceita muito bem, eles têm um pouco de preconceito. Mas a ideia dessa menina pra roupa da Supergirl é muito foda. Muito, muito legal. É isso. Vídeozinho mega curto e rápido aqui pra falar com vocês de Elden Ring. Um abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.